O tratamento médico com um especialista pelo Sistema Único de Saúde atualmente pode ser um processo demorado. Consultas, procedimentos e exames muitas vezes são feitos em locais diferentes e os especialistas nem sempre trabalham de forma integrada. Para resolver o problema e reduzir a fila de espera, o Ministério da Saúde lançou esta semana o Mais Acesso a Especialistas. E hoje nós conversamos com a Ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre o novo programa e como ele vai funcionar, integrando tecnologia e melhoria da capacidade de atendimento na rede básica de saúde. Boa noite, Ministra. Muito boa noite, é um prazer estar aqui também e falar com todos que nos acompanham. Ministra, vamos começar então falando do programa que foi lançado ontem pela senhora ao lado do presidente Lula para levar mais médicos especialistas ao Sistema Único de Saúde. Como é que vai funcionar e quais são as mudanças previstas para fazer diagnóstico e início de tratamentos com especialistas de forma mais rápida? A grande mudança é uma mudança na gestão do cuidado, na forma como nós vamos trabalhar esse acesso a especialistas, levando em conta a necessidade do paciente. Hoje, o sistema é feito de uma maneira muito fragmentada, então a pessoa que está com a necessidade da consulta de um especialista, ela tem que muitas vezes esperar pela consulta, esperar um tempo mais longo ainda pelos exames. E isso tudo tem um impacto muito grande na qualidade de vida e na saúde da pessoa, se for um problema mais grave, com impacto muitas vezes de difícil mudança nesse quadro de saúde. Então, o modelo que nós anunciamos nesse programa, ele começa já na unidade básica de saúde, porque ao fazer o seu atendimento na unidade básica de saúde, começa todo o processo de atendimento ao cidadão, cidadão. Ali ele vai ter também a possibilidade de, através de teleconsulta, também ter esse contato entre o especialista e o médico de família e comunidade. E indo ao especialista, nós vamos estar trabalhando para que haja todo o histórico do paciente, para que ele não tenha que ir a vários lugares. A principal mudança, então, é ofertar de maneira integrada tudo o que ele precisa para aquele problema de saúde. Então, ele vai fazer a consulta, vai fazer o exame, se tiver que fazer algum procedimento, e isso tudo numa espécie de, vou usar o termo, não é muito bom, mas de um pacote. Uma oferta integrada do cuidado que ele precisa ou que ela precisa. Então, essa é a mudança, e que é um desejo nosso na área de saúde, na área do sistema de saúde, há muito tempo, de mudar esse sistema, que não beneficia cidadão e cidadão. E visando reduzir exatamente o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento. Pois é, ministra, eu ia justamente perguntar sobre essa fila, né? Como é que ela está hoje, a fila para tratamentos com especialistas, e qual é a perspectiva do Ministério de Redução, né? Qual é a meta de vocês? É, nós, isso depende do tipo de atendimento. No caso, vou dar um exemplo que é algo que é muito grave para nós, que é o tratamento do câncer. É, nossa perspectiva é que a duração seja no máximo de dois meses para o início do tratamento, né? Então, e reduzir em todas as outras doenças esse tempo de espera também. Isso vai ser feito mediante planos regionais, o sistema único de saúde funciona com as regiões de saúde, e organizando toda a rede para melhor atender aos cidadãos. Vai começar principalmente com tratamentos de câncer, né? E cardiologia, não é isso? Esse é um destaque que nós estamos fazendo, mas nós vamos fazer os planos em todo o Brasil e isso também vai depender muito do quadro de saúde de cada região. Agora, ministra, existe uma aposta importante do Ministério em tecnologia, né? O mais acesso a especialistas vai lançar mão aí de teleconsultas, né? De prontuários disponíveis pelo aplicativo SUS digital. Mais alguma ferramenta aí prevista vai ser usada? Não, as principais ferramentas são o prontuário, né? O prontuário eletrônico, ele vai ser fundamental para os profissionais de saúde e também para que o cidadão, a cidadã possa ter o seu histórico, né? Isso mediante um aplicativo, que é o meu SUS digital, que faz parte de todo esse programa do SUS digital. E também através da tele saúde, com a possibilidade de consultas à distância. E eu também acrescento, que é algo muito importante no nosso programa, as teleconsultorias. Eu tive a oportunidade de presenciar na região amazônica o funcionamento desse sistema, especialistas da Universidade Federal do Amazonas, apoiando pessoas que estavam nas unidades básicas de saúde e integrando unidades básicas de saúde do Pará e do Amazonas, né? Mostrando que é possível, que é benéfico para as pessoas que precisam do atendimento de saúde. Agora, esse programa de mais acesso a especialistas, ele também se soma ao Mais Médicos, né, ministra? Aqui, nesse sentido aí de ampliar a oferta de atendimento médico de qualidade. Essa semana, inclusive, o Mais Médicos incluiu 1.600 médicos, né? Que foram integrados aí ao programa. Eles vão atuar onde? Eles vão atuar em 700 municípios das diferentes regiões brasileiras em áreas com maior carência de médicos. E eles já haviam sido selecionados, mas precisavam passar por um curso inicial antes de estarem atuando nas unidades básicas de saúde. Então, se soma porque o processo, o cuidado com as pessoas começa exatamente na unidade básica de saúde. Elas serão centrais nesse momento. E eu só acrescentaria, que eu acho que é um dado muito importante, o próprio programa de aceleração do crescimento, ele vem reforçar os programas que lançamos ontem, porque nele estão previstas 1.800 unidades básicas de saúde, estão previstas 55 policlínicas, onde são feitas consultas, exames especializados, estão previstas também maternidades, casas de parto. Então, há uma integração de ações de governo no campo da saúde muito importante para que esses programas sejam bem-sucedidos. Agora, ministra, vamos falar um pouco de dengue, né, que vem sendo aí uma preocupação desde o início desse ano, né? Hoje foi divulgado mais um boletim epidemiológico sobre a situação da doença em todo o país. Qual que é o cenário geral? O cenário é o cenário de preocupação, mas já com um sinal em nove estados, um sinal importante, porque em nove estados nós temos uma queda no número de casos, em cinco estados nós temos ainda um crescimento de casos, né, especialmente na região nordeste, verifica-se esse crescimento agora, e nós temos 13 estados numa situação, e mais o Distrito Federal, já 13 estados numa situação, desculpe, o Distrito Federal já em queda também, em situação de estabilidade. Então, esse é o cenário do ponto de vista de aumento, estabilidade ou queda no número de casos. Quando eu digo de cuidado, porque, de fato, a dengue é uma doença na qual as mortes são evitáveis, então fizemos todo um trabalho muito grande de orientação aos profissionais de saúde e também aos cidadãos, às cidadãs, para que tenham cuidados, né, com os sintomas, os sinais de alerta, né, que são sempre medidas importantíssimas de cuidado nesse momento. Ministra, essa mudança de estação, né, a tendência daqui para frente é o tempo esfriar um pouco mais, isso deve ajudar também a reduzir os casos de dengue? É, naturalmente isso tem uma influência na redução do número de mosquitos, o que é um dado importante. É importante também mencionar que, além da questão climática, que foi um fator fundamental para esse grande número de casos no início do ano, também os planos de contingência dos estados, dos municípios, eles são fundamentais. O Ministério tem apoiado tecnicamente estados e municípios em situação de emergência, além da nossa campanha dos 10 minutos contra a dengue e as várias medidas que precisam ser tomadas. Tá certo, então, nós conversamos com a Ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada.